Quinta-feira, 27 de julho. Boa tarde, investidor. O Ibovespa opera em queda desde a abertura, descolado das bolsas de Nova Iorque e pressionado principalmente pelos papéis da Vale e da Petrobras, que ficam entre as maiores baixas do Ibovespa. Investidores reagem ao relatório de produção e vendas da Petrobras, divulgado ontem à noite. A estatal fechou o segundo trimestre com produção média de 2,6 milhões de barris de óleo equivalente de óleo e gás, queda de 0,5% na comparação anual. Já a produção comercial foi de 2,3 milhões de barris por dia, que caiu de 0,9% na comparação anual. Já a produção comercial foi de 2,3 milhões de barris por dia, queda de 0,9% na comparação anual e de quase 2% ante o período imediatamente anterior. Já o desempenho da Vale reflete a expectativa dos investidores pelo balanço trimestral da mineradora, a ser divulgado após o fechamento de hoje. As demais companhias do setor de metais operam mistas, após o minério de ferro desvalorizar 3% em Singapura. A Gol é outro destaque negativo no Ibovespa, apesar de ter registrado lucro de R$ 556 milhões no segundo trimestre. A companhia reverteu o prejuízo superior a R$ 2 bilhões, do mesmo período no ano passado. Coppel e Telefônica Brasil também ficam entre as maiores baixas do índice, em realização dos lucros da véspera. A dona da Vivo subiu mais de 5% ontem, após surpreender positivamente com o balanço trimestral. Enquanto a Coppel subiu mais de 3% por conta do anúncio da oferta de ações. Em contrapartida, o açaí dispara e lidera com folga as maiores altas do Ibovespa. Apesar de ter reportado queda anual de 51% no lucro líquido, o balanço da empresa veio em linha com as estimativas do mercado, de modo geral. Para assistir ao Minuto Trade News assim for publicado e acompanhar outros conteúdos sobre investimentos, se inscreva no canal da Nomos no YouTube e clique no sininho para ativar as notificações. Claro, não vai esquecer de deixar o like aqui nesse vídeo. Você também pode seguir o Trade News no Instagram. O perfil é arroba Trade News Oficial. Para acompanhar reportagens, conteúdo especializado e notícias em tempo real sobre o mercado financeiro, acesse o nosso site. O link está aqui na descrição. Bons negócios e até amanhã!